Fala galera, beleza? Tranquilidade? Bem-vindo ao meu canal aqui na Costa TV, muito obrigado a todos pela presença. Não esqueça de deixar o seu cripto like, aqui o cripto like, aqui vale, aqui vale. Bom, vamos lá então, minhas redes sociais estão no meu site oficial, tif117.com.br, meu link aqui na The Live, faço lives lá praticamente todos os dias, quase todos os dias, meu Twitter, onde eu estou mais ativo, e o Pixão aí, para quem quiser contribuir para o crime, virar um criminoso, né? Porque eu sou o maior criminoso, eu sou o novo Hitler, eu devia estar preso. Nossa, meu Deus, eu leio cada coisa, vocês não têm noção. Bom, vamos lá então, vamos direto ao assunto aqui, sem mais delongas desse vídeo, ou não, vai saber, né? Acabei de ver aqui, o que ele postou, saiu aqui, ó, Shadow of the Tomb Raider, SL patch next-gen no PlayStation 5, incluindo load mais rápido e alta resolução. No comparativo, Xbox Series X ganha em tudo, loading quase 120%, 125% mais rápido no Series X e S, resolução muito superior no Series X. Então, está aqui sobre o patch, então aqui temos um patch para o PlayStation 5, para aproveitar, né, todo o poder do PlayStation 5, e mesmo assim, o console, ele tem muito menos resolução do que a versão do Series X. Aqui ele postou uma imagem horrível, horrível, morrada aqui. E também, os loads ficou interessante aqui, né? Você viu o load no Series S, 13 segundos, 13.30, né? E aqui no Xbox Series X, 13.23, praticamente muito semelhante. Aqui você tem a arquitetura, né? Você tem a Full RDNA 2 e tudo mais, né? A arquitetura muito mais avançada do Xbox Series, tanto o X quanto o S. E o PlayStation 5 com o seu Super SSD aí, que é, até o Brahms colocou aqui, mas o SSD é mais barato. Esse mesmo é demais. Postou aqui com 29 segundos, cara, mais que o dobro do Xbox Series X, e até perdendo para o Series S aqui, o Super SSD do PlayStation 5. E isso é o tipo de coisa que você não vai ver o seu jornalistinha de estimação comentando e batendo e tudo mais. E a gente, e cara, isso é um negócio que, assim, quem me acompanha tá ligado o meu pensamento. Só que, eu gosto sempre de repetir isso, o que fizeram com o Xbox One em 2013, 14, o cara que é fã mesmo de Xbox e viveu isso naquela época, ele sabe. Porque não adianta. Não é que não adianta, é porque é normal, tem gerações, tem cara que vai se interessar sobre o console muito depois e tudo mais. Então, o cara se interessou com o Xbox lá em 2018. Já tinha saído o One X. Cara, nessa época, eles já pararam de falar de resolução. Mas pra quem acompanhou o que a mídia fez com o Xbox, uma vez, cara, quando o site estiver pronto, eu vou fazer uma matéria, mas eu vou fazer um dossiê completo sobre esse negócio de resolução. Tudo o que fizeram, todas as matérias, a própria Sony fazendo marketing. A Sony falava, quem joga em 1080p é um gamer melhor. E aí todos os jornalistas aplaudindo. É isso mesmo. Quem joga com resolução maior é um gamer melhor. E hoje você tem resoluções muito maiores no Xbox, desde o One X lá, muito maiores. Você tem 3.712 por 2.088. E aqui é 1.088p por 3.840. Então você tem resoluções muito maiores no Xbox. E mesmo assim, né, eles não falam mais nada. Ninguém tá falando o que define a resolução. E é o que eles faziam com o Xbox no ano 2013. Cara, eles rebentavam o console. Uma das coisas que eu sempre comento era isso. Porque hoje eles querem falar de jogos. Ah, mas a Sony tem o Good for War. O Good for War. Eles gostam de falar isso. O PlayStation 4 foi lançado com Killzone e Neck. Dois joguinhos porcaria neles mesmo. Cagam pros jogos. Até hoje eu não achei um grande influenciador sonistinha do Flame War. Não achei um agora que tinha que comprar, que comprou o Play 4 pra jogar Killzone e Neck. Porque eles não são os gamers dos jogos? Piada. E o Xbox One naquela época saiu com o Ryze. O Ryze Son of Rome, que é uma parceria com o Crytek. O Dead Rising 3, parceria com a Capcom. Você teve o Forza Motorsport 5 da própria Microsoft. O Killer da própria Microsoft. Logo depois, no começo de 2014, já saiu o Titanfall. Com a respawn. Então assim, em termos de... Vamos falar assim, eles gostam de usar essa palavra de peso de exclusivo. O Xbox One foi muito melhor no começo da geração. E mesmo assim, o PlayStation 4 vendeu mais no começo daquela geração. Por quê? O que interessa não eram os jogos? Não. Porque naquela época, a metralhada da Sony e dos jornalistas era pixel. Pixel, pixel. Mesmo que muitas vezes... E já mostrei várias vezes. E vou ter o prazer de remostrar no site. Porque lá ninguém vai ter como derrubar. Não vai ter... Não vai ter empresinha pra chorar. Não vai ter Googlezinho. Não vai ter YouTubezinho. Não vai ter Twitchzinho. Twitch, por favor. Bana o canal dele, por favor. Não vai ter isso. Então lá no site vai ficar registrado pra sempre. Vou ter o enorme prazer de fazer isso. De deixar lá. E vou reviver todas essas matérias daquela época. Pra galera saber exatamente o que eles faziam. Então esse tipo de coisa aqui... Você vê um load muito mais rápido no Xbox. Resolução muito maior no Xbox. Isso aqui em 2013 a favor do Playstation. Que era uma diferença muito menor. Mas muito menor. Meu Deus. Era o fim do mundo. Era o fim do Xbox. Era um console fraco. Era um VHS. Era o lixão. Era não sei o quê. O cara que tinha Xbox naquela época. Xbox One. O cara tinha... Muitas vezes o cara... Já me falaram. Eu via isso acontecer. O cara tinha vergonha de falar que tinha Xbox One. Porque no Brasil ele era mais acessível. Saiu muito mais barato. Mas muitas vezes o cara tinha vergonha de falar de Xbox One. Ele falava assim. Ah, eu tenho porque... É mais barato. E aquele negócio. Não sei o quê. O cara ficava naquela ali. O cara tinha vergonha. E aí que eu apareci. E aí que... Cara... Não é nem querendo me vangloriar. Mas a partir da meu grau ali. Muita coisa mudou com relação a isso. Muita coisa mudou. Hoje em dia se tem muito jornalistinha pisando no freio na hora de falar merda do Xbox. Eles já pensaram tudo que eles já... Já foram mostrar da hipocrisia dele ao longo dos anos. Muito. Já mostrei demais. Né? E sempre, né? Eles vão balanciando ali e tal. Né? Tentando levar ali. Sempre na... Querendo pagar de isentão. Isso que é o que eu fico mais louco, né? Eles querem pagar de isentão. Fingindo que não tem lado. Não tem preferência. Todo mundo tem um lado. Todo mundo tem uma preferência. A diferença é que uns são honestos em falar qual é o seu lado. Os outros não. Os outros fingem de isentões. Eu sou isento. Eu não tenho lado. Eu amo tudo igual. Não. A gente sabe que não. E eles demonstram isso dentro das matérias. É porque eles querem ter todo o público. Eles querem ter o público do Xbox, o público da Nintendo, o público do Playstation. Então, na frente das câmeras, assim, eles falam que são isentos. Eu sou isentão. Pra mim, eu amo jogos. Eu não amo consoles. É tudo igual. Mas o Xbox... O que já pegamos de frase, assim... Mas... Eu não tenho lado. Mas... Sempre tem o mas. Mas o Xbox... Então, assim... Isso aqui eu vou ter o prazer de relembrar por muito, muito tempo. E vou registrar tudo. Tudo no site. Quem quiser, aproveita pra apagar. Aproveita pra apagarão que já tem muita coisa printada. E porque eu vou mostrar tanta hipocrisia de vocês. Como é que vocês estão tratando essa diferença. Essa discrepância de resolução. De loading. Falaram tanto do SSD, né? Nossa, mas o SSD aqui vai arrebentar a boca do balão. Ó. É um cu de fuor. Mas... Tiff. Tem o good fuor. Tudo é o good fuor. Se não é o good fuor, é o last of us. É o last of us. É o last of us. Essa é a cartinha, né? Quando você espreme o cara na parede e fala... Mano, você falava disso e agora? Você falava daquilo e agora? Você falava disso e agora? E agora? E agora? E agora? Espremer o cara no cantinho... O last of us. O last of us. Tá de brincadeira, né? Aí o cara apela pro quê? Pra gosto pessoal. Porque não tem mais argumentos. E é por isso que toda a vida os sonistinhas remaram mal com a Xbox 1000 grau. Tamo junto. Até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.